Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Irmão atualiza o estado de saúde de Rodrigo Mussi. Ele disse que o Rodrigo está recuperando a consciência. Na noite deste sábado, dia 9, o irmão de Rodrigo contou aos seguidores do Instagram sobre o estado de saúde do ex-BBB. O gerente comercial continua internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas já começou a ser estubado. Diogo Mussi divulgou em sua rede social a seguinte afirmação, abre aspas, ele está se recuperando aos poucos, ele está recuperando a consciência. Por meio de uma publicação na ferramenta Stories da rede social, Diogo escreveu um texto e revelou estar animado com o processo de recuperação do participante do Big Brother Brasil 22. O Diogo disse, abre aspas, o Rodrigo segue estável, já tendo iniciado o processo de estubação, que pode levar alguns dias, pois segue agitado. Além disso, tem atendido bem aos comandos, recuperando aos poucos a consciência, continuamos otimistas e com muita fé de que logo ele estará conosco. A atualização sobre o estado de saúde do Rodrigo veio algumas horas após o nascimento de seu sobrinho. Também por meio do Instagram, Diogo anunciou a chegada do primeiro filho, que recebeu o nome de Luca. Ele disse, abre aspas, o Luca nasce e o Rodrigo renasce. Como está o Rodrigo Mussi? Segundo o boletim médico, divulgado na sexta-feira, o quadro de Rodrigo apresentou melhoras. Ele abriu os olhos e apresentou sinais mais firmes de consciência. O pulmão está mais forte e começando a trabalhar sozinho. Comunicava um trecho do relatório também compartilhado na rede social do ex-BBB. O acidente com o Rodrigo Mussi aconteceu no dia 31 de março, durante a madrugada. O carro de aplicativo onde ele estava bateu em um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Em imagens de câmera de segurança, é possível ver que o caminhão estava em velocidade baixa na pista da direita da via, enquanto o veículo vinha mais veloz e, sem frear, atingiu em cheio a traseira da carreta. Rodrigo não usava o cinto de segurança e foi arremessado do carro. O motorista do carro que carregava o ex-BBB não se feriu. O influenciador digital sofreu traumatismo craniano e passou por duas cirurgias, uma na cabeça e outra na perna. Ele segue internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar com um like, comente aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreva no canal. Obrigado a todos que assistiram até o fim. O Rodrigo vem se recuperando dia após dia. Claro, o quadro dele ainda é considerado delicado por parte dos médicos, mas ele vem respondendo a estímulos. Agora está acontecendo a estubação e, dentro de alguns dias, o Rodrigo já vai estar se comunicando com a família e entrando em contato também com seus seguidores. Tchau, tchau e até a próxima!